Como superar a Síndrome Mártir? Você está cansado de viver com sentimentos de sofrimento, sendo oprimido e desamparo? Você pode ter Síndrome de Mártir. Síndrome de Mártir é um termo que descreve as pessoas que usam o autossacrifício e sofrimento para controlar ou manipular o seu ambiente. É frequente e inclui a ser preso em uma mentalidade de vítima, com o consequente sentimentos de desamparo. Pare de esperar para o leitor de mentes. Se outras pessoas iriam entender que você não queria mais o que fazer, eles teriam entendido até agora. O useful thinking nunca resolve o problema. Boa capacidade de comunicação envolve em tanto falar e ouvir. É necessário descobrir se a outra pessoa está consciente de como você se sente, é o que você quer e espera. Também é necessário que eles tenham a oportunidade de expressar o que é que eles querem e esperam. Uma simples conversa pode esclarecer um grande mal-entendido. Também é possível que a outra pessoa não queira a mesma coisa que você quer, ou pior, para você, não se importa. É importante saber como as coisas realmente são para que você possa lidar com a realidade, em vez de algum mal-entendido fantasiado. Você precisa saber onde estão para que possa agir em conformidade. Mesmo se a outra pessoa não se preocupa com a questão, tanto quanto você faz, você provavelmente pode negociar uma situação melhor do que você tem atualmente. Aprender a estabelecer limites efetivos. Toda vez que você dizer sim quando quer dizer não, você cometer um ato de auto-traição. Você pode aprender a educadamente e respeitosamente recusar-se a fazer o que as pessoas pedem que você faz. Antes de concordar com o pedido de alguém, pergunte-se se você realmente quer fazer o que eles estão pedindo, e considerar como você vai se sentir depois de realizar o pedido. O que está nele para você? Você vai se sentir bem sobre o seu altruísmo e sacrifício, ou você vai se sentir amargo sobre sendo usado mais uma vez. Pense no que você quer e ser honesto com os outros, a fim de evitar o conflito e enriquecer relacionamentos. Pare de esperar para ser recompensado por seu sofrimento. Algumas pessoas acreditam que quanto maior o obstáculo, mais doce é a recompensa. Eles oferecem para suportar a dor e negligência com a esperança de ser recompensado de alguma forma. Se você se encontra preso neste estado de espírito, pensar em momentos em sua vida, especialmente na infância, em que você experimentou a alegria sem sofrimento. Colocar outros em primeiro lugar deve fazer você se sentir que você ganhou alguma coisa. Faz você se sentir valorizados, insubstituível ou respeitado? É um sentimento de nobreza? Analise o que você ganha cada vez que você agir mártir. Parar de esperar para o seu sofrimento. Em qualquer sofrimento situação pode incluir alguns ou todos os seguintes. Culpa, um sentimento de indignidade, medo da mudança, medo do conflito, incapacidade de ver opções ou alternativas, até musia, ou uma crença de que a vida tem que ser difícil. Essas crenças podem levar ao ressentimento, raiva ou depressão. Deixando de lado o sofrimento é análogo ao ir ao banheiro. Não há sentimentos de culpa, indignidade, medo de alívio, e certamente não há nenhuma temusia sobre ir ao banheiro. Quando você se sentir desconforto suficiente, você irá ao banheiro. Olhe para segurando em sua sofrendo da mesma maneira. Socorro é possível, é uma coisa boa e você é digno dele. Examine suas crenças. Martírio está intimamente associada com muitas das religiões do mundo em termos de pessoas sofrendo e morrendo por suas crenças. Quais são as crenças que você está sofrendo de? Você está tentando viver de acordo com um padrão impossível? Exigindo a perfeição de si mesmo? Sentindo culpado? Você está acreditando o seu crítico interior? Uma boa pergunta para si mesmo ao longo do dia é eu estou gostando do que estou fazendo agora? Se não, por que estou fazendo isso? A maioria de suas respostas provavelmente vai soar como porque eu quero, ou porque eu acredito que eu deveria tomar responsabilidade. Independentemente das razões por que você está na situação em que está, assumir a responsabilidade de lidar com ele como é agora. Pergunte a si mesmo o que eu faço que contribui para o problema? E o que eu posso fazer para melhorar a situação? Por exemplo, se você sentir que alguém na casa não faz a sua parte do trabalho doméstico, você pode limpar após eles porque você não poderia suportar ver a bagunça, e ou você pode ter expressado a sua insatisfação em sutil ou maneiras passivo-agressivo, que são facilmente ignorados. Ambas as coisas têm permitido a pessoa continuar em seu comportamento. Se suas ações perturbar você, é porque você se permite olhes. Em vez disso, quando você está tentado a fazer a sua tarefa para eles, você deve perguntar-lhes diretamente para fazê-lo naquele dia. Quando você pergunta, ser calmo e neutro em seu tom, evitar mostrar irritação ou mágoa. Este é um pedido razoável para fazer, e se você torná-lo razoavelmente, então há uma boa chance de a pessoa irá responder fazendo o que você pedir. Controlar suas emoções irá minimizar o conflito e obter o que você quer. Não tenha medo de mudar seu comportamento. Pergunte-se o passo que você pode tomar agora para melhorar a situação. Mesmo que seja um pequeno passo, ainda é o movimento para a frente, e colocar pequenos passos juntos faz progresso e ganha força para a mudança positiva. O medo da mudança é realmente o medo das consequências da mudança. O crescimento pessoal só ocorre através da mudança. A consequência da mudança raramente é o que imaginamos que seja. Você pode estar com medo de balançar o barco, muitos mártires, muitas vezes dobrar para trás para evitar incomodar os outros, e para evitar o confronto. Esteja disposto a desapontar as pessoas, você não pode fazer todos felizes o tempo todo. Não tente. Permita-se ter algo melhor. Dê-se permissão para praticar um pouco de autoatendimento. Se você estivesse dirigindo através de uma deserto e for um pouco gás, você puxa para um posto de gasolina, colocar gasolina no carro, esticar as pernas, usar o banheiro, e talvez ter um refrigerante ou um lanche. Em suma, você iria praticar um pouco de auto-cuidado sensata. É duvidoso, se você fosse pouca gasolina, você iria manter a condução até que você estivesse fora do gás, tendo que caminhar milhas sob o sol escalgante, afastar os escorpiões e animais selvagens para o posto de gasolina mais próxima, se você sequer sabia onde estava, e, em seguida, arrastar um gás pode voltar para o seu carro. Dê-se permissão para se envolver em um pouco de autocuidado. Seu carro não pode ser executado em um tanque vazio, e nem você pode. Todos os dias, levará algum tempo para fazer a cura a algo ou cumprindo para você. Tome um banho de espuma, exercício, escrever em um jornal, ou meditar por uma hora. Se você regularmente gastar tempo na autocuidado, você vai recarregar as baterias e ser menos drenado de lidar com os outros.